Muita putaria envolvida nesse vulgo, porra, DJ R7 O meu pau se amarra em bucetinha apertada R7 que se amarra em bucetinha apertada Toma linguada, depois toma vara Toma linguada, depois toma vara Fica tranquila, não vai doer nada Toma linguada, depois toma vara Toma linguada, depois toma vara Toma linguada, depois toma vara Fica tranquila, não vai doer nada O meu pau se amarra em bucetinha apertada R7 que se amarra em bucetinha apertada Toma linguada, depois toma vara Toma linguada, depois toma vara Fica tranquila, não vai doer nada Toma linguada, depois toma vara Toma linguada, depois toma vara Toma linguada, depois toma vara Fica tranquila, não vai doer nada Fá jogando na onda O R7 que manda Esfreca, puça, esfrega, puça Esfreca, puça, esfrega, puça Esfreca, puça, tona Esfreca, puça, tona Tô jogando na onda, R7 que mata Tô jogando na onda, R7 que mata Muita putaria envolvida nesse vulgo, porra, DJ R7 O meu pau se amarra em bucetinha apertada R7 que se amarra em bucetinha apertada Fica tranquila, não vai doer nada Fica tranquila, não vai doer nada Tô jogando na onda, R7 que mata Fica tranquila, não vai doer nada Fica tranquila, não vai doer nada